21 de Gênesis, capítulo de número 21 do livro de Gênesis Louvado seja o nome do Senhor Eu quero que você venha comigo e deporte a altura dos versículos 14 Iremos trazê-la uma palavra para as nossas famílias Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 24 Ou seja, versículo 14 Louvado seja o nome do Senhor Quantos acharam ele diga amém? Amém Assim está escrito Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada E tomou-lhe pão e um monte de água Deus deu a água Com pão sobre o seu ombro Também lhe deu um menino E despediu-a E ela foi se andando errante no deserto de Nexceba E consumida a água do ombro Lançou o menino debaixo de uma das árvores E foi-se e assentou-se em frente Abastando-se A distância deu um tiro de árvore Porque dizia Que não veja eu morrer o menino E assentou-se em frente E levantou-lhe a sua voz E chorou E ouviu Deus A voz do menino E bradou-lhe o anjo de Deus A água Desde os céus E disse-lhe Que tens, H Não temas Porque Deus ouviu A voz do rapaz Desde o lugar Onde está Ergue-te Levanta O moço E pega-lhe pela mão Porque nele farei Uma Grande nação E abriu-lhe Deus Os olhos E viu O moço De água E foi-se E encheu-lhe o ombro De água E deu-lhe de beber E almoço E era Deus Com o moço Que cresceu E habitou No deserto E foi Flecheiro E habitou No deserto De Paran E sua mãe Tomou-lhe Tomou-lhe Mulher Da terra Do Egito Amém Sente-se Por gentileza E empreste a sua Atenção Queridos Amados Irmãos Estamos dentro De uma narrativa Muito forte Aonde aqui Aprove A Deus Se manifestar Na vida Desta mulher Através De uma promessa De bênção Que o Senhor Fiz ali Com o patriarca A Gaão Aonde A Bíblia nos diz Na altura Do capítulo De número 12 Que Deus Quando se apresenta Para Abraão Deus Lhe faz Um pedido E para que Ele fosse útil Em suas mãos Na terra Ele precisaria E obedecer Alguns requisitos E entre estes Estava o seguinte A ordem era Sair do meio Da sua Quarentela Deixá-la A sua terra E seguisse Para uma terra Que Deus Lhe mostraria E sucessivamente Após Ele obedecer A esta ordem A ordem era Em que Deus Lhe abençoaria E o abençoare Todos Quando lhe abençoarem E o abençoaria Tanto Quantos Os abençoaria Também Quanto O amaldiçoaria Quantos O lhe amaldiçoasse E fechando Lhe o texto Deus lhe disse Para ele O seguinte Benditas Serão Todas As famílias Na terra Ao glória Queridos Amados Irmãos Dentro deste texto Familiar É muito forte É bem provável Que nós nos deparamos Com algumas Situações Catastróficas Aleluia Porque estamos Falando de família A Bíblia Vai nos dizer No capítulo De número 12 Que Deus Teria uma promessa Para Abraão Quando você Vem comigo Na cronologia Bíblica E Abraão Ele deixa Ali A terra Ali Arã E acompanha O bebido De Deus A Bíblia A Bíblia Nos diz Que é do capítulo De número 12 Para o capítulo De número 13 Abraão Se ajuntamente Com sua família Aonde estava Juntamente Com ele E Sarai E o seu sobrinho Chamado Nó E outros Que faziam Parte Da parentela Porque a ordem Era para Segui-la em frente E a Bíblia Nos diz Que quando eles Saem Daquele lugar Eles vão Para a terra Do Egito E da terra Do Egito Houve-lhe Algumas Contraversos Acerca Da situação Familiar Porque a Bíblia Não diz Que o patriarca Agora estava Sendo Abençoado No decorrer Da sua Caminhada Até o ponto De que A sua Prosperidade Gerou-lhe um Conflito Entre os pastores De seu sobrinho Chamado Nó Juntamente Com seus pastores Diz a Bíblia Que o patriarca Na direção De Deus Chama seu sobrinho E ele diz O seguinte Olha somente Nó Eu fiquei sabendo Que está havendo Em uma contenda Entre os teus pastores E entre os teus pastores Portanto Vem até a mim E eu te mostrarei Para onde Me designaria A tua caminhada Para onde Tu escolheres Andares pela direita Eu irei para a esquerda Se tu optares Ires para a esquerda Eu irei para a direita Aleluia E diz A Bíblia Que logo Na sua visão natural Observar As campinas De Jericó Aonde ele aprove Aleluia Terras férteas Aleluia E ele foi Para aquela região De Sodoma E Gomorra Ou Glória E Abraão Foi para outra Marendela Escute-me por gentileza A cronologia bíblica Quando você chega Na altura Do capítulo De número 13 Para o capítulo De número 14 Abraão Está entusiasmado Porque Já neste contexto Abraão Tem acontecido Alguns imprevistos Segundo aquilo Que Deus Teria lhe falado Porque não é fácil Aleluia Alguém chegar para você E deixar a sua parentela E a sua terra E segui-la para uma terra Aleluia Que Deus lhe mostraria Eu confesso para você Que não é fácil Aleluia E este homem E este homem saiu Aleluia E seguiu na direção De Deus Quando nós chegamos Na altura Do capítulo De número 13 Para o capítulo De número 15 Abraão Está entusiasmado Por quê? Porque ele tinha Uma promessa De prosperidade No meio da família Aqui nós dizemos Em Gênesis capítulo 12 Que Deus iria Lhe multiplicar E de que bendita Seriam todas As famílias da terra E até então Neste trajeto Nada teria acontecido E quando nós chegamos No capítulo De número 15 Segundo Está escrito Aleluia Em Gênesis capítulo 15 A Bíblia diz Que o anjo do Senhor Dentro de uma teofania Se manifestou-se Para o homem de Deus Chamado Abraão E disse para ele E aqui é daifus No Senhor Abraão Aleluia A promessa Vai se cumprir Na tua vinda Aleluia Sai um pouco Para fora da terra E eleva os teus olhos Para os céus E começam a lhe contá-los As estrelas Se assim podes contar Aleluia Pois assim também será Todas as minhas Saíram de ti Louvado seja o nome do Senhor Não perda O voto Na promessa De Deus Aleluia Se Deus lhe prometeu Vai acontecer Eu creio O que muitas e muitas das vezes É que nós queremos Nos antecipamos Aleluia Se Deus lhe prometeu Que vai erguer E levantar A sua família Porque ele está No controle dela Como disse O salmista Nos salmos De número Trinta e treze Versos doze Bendita serão Aleluia Todas as famílias Aleluia E bem-aventurada É a família Cuja O Senhor é Deus E as estrelas Para vencer Diz o Senhor Pois a família É um projeto Pequiliar de Deus E uma vez Deus operando Sobre ela Suas mãos Estando Aleluia Lás guardando Uma família Nenhum dos seus Projetos Poderá ser frustrado É bem verdade Que no meio da caminhada Alguns empecilhos E alguns fracassos Podem acontecer Aconteceu na vida De Adão Até o ponto De no capítulo 15 Ela estava Preocupada Porque até então Ainda tinha Somente o seu cérebro Chamada Alia Zé E cadê O filho da promessa Cadê a promessa Que Deus lhe prometeu Quando chegamos No capítulo De número 15 A altura Do capítulo De número 16 Descrito está Em Gênesis A Bíblia diz Que uma mulher Por nome de Saraí Que era a sua esposa Ela chega Para Abraão E ele diz o seguinte O momento É oportuno Eis que você Meu Senhor Está avançado Em idade Eu também já sou Uma mulher Avançada Em idade E tem um problema De exterioridade E acho Segundo a minha visão Desse Saraí Para Abraão E parece-me Que nós não vamos Gerarmos família Parece-me Que nós não vamos Aleluia Para criarmos E multiplicarmos Sobre a terra E parece-me Que a promessa De capítulo 12 De Gênesis Vai cair Vai cair por terra Portanto Segundo a ordem Que ele é cabível Dentro da lei De Ramurabi A Bíblia Não vai verbalizar Mais que isso Conjunto de leis Aleluia Criada no século 18 Antes de Jesus Cristo Que é uma lei É um conjunto de leis Chamada de Amurabi Aonde ele está Dentro de um Deste escótico Aleluia A lei de Italião Aonde dava-lhe Aleluia Toda oportunidade Para uma esposa No caso de Saraí Pegar-lhe uma De suas criadas E entregar Para o seu esposo Para que assim Aleluia Gerassem ali A semente Daquele cidadão A história nos diz Que quando Aleluia Agar Entregue Para Abrão E ali Nasce-lhe Um filho Por nome De Ismael Ô Glória Quando nós observamos Que era tudo Capível Dentro da lei Saraí não estava Errada Por quê? Porque estávamos Dentro de uma Tradição Cultural E dentro da Tradição cultural Existia esta lei Chamada de Amurabi Aonde dava-lhe a Permissão De uma senhora Entregá-la Quando ela não Podia gerar Uma escrava Para poder ali Coabitar Com o seu Esposo Ô Glória E ainda Tem mais um Porém Não era Obrigado Ele ser O herdeiro Da família Porque também Dentro do Código Amurabi Diz o seguinte Que se o Pai No caso De Abraão Não adotasse O menino Ele não Herdaria Aleluia Os seus pés Dentro da Lei patriarcal E no caso De Abraão Abraão Não adotou Ismael Segundo o Código De Abraão Ele permitiu É por isso Que quando Nos diz a Bíblia No capítulo 16 Que quando Sarai Entrega Aleluia A escrava Agar Para Abraão E acontece O ensejo E nasce Ismael Quando chegamos Do capítulo 16 Para o capítulo 18 Nós vamos Nos deparar Dentro da Bíblia Não é mais Com uma Teofonia Nós vamos Nos deparar Agora com Uma Cristofonia Uma manifestação Aleluia De Deus Aleluia Na tenda De Abraão Aonde está Porque no capítulo 17 O projeto Começa Até então Nos capítulos 12 Aos capítulos 16 O homem Era chamado De Abraão Porque Abraão Significa Pai de muitos Mas quando Você vem comigo No capítulo 17 Nos diz a Bíblia Que Deus Por ser dono Do alfabeto Hebraico Aonde Ele está Aleluia Facultado Destas Aleluia Benevolência Ele chama O homem Por nome De Abraão Diz Abraão Vem para cá Porque a partir De agora Erei eu Adendo executar Uma aliança Contigo E vou acrescentá-la Uma letra Vogal No teu nome Porque eu Sou próprio Alfabeto Hebraico Por este motivo Dentro do Alfabeto Hebraico Tu não te chamará Mais de Abraão Eu vou acrescentá-la Em um ar Dentro do teu nome E tu passarás A ser chamado De Abraão Que significa Para aí De muito Nada nunca E a tua mulher Eu vou tirar A letra E vou chamá-la Somente De Sara Por isso Ela não se chamará Mais de Sara Ela se chamará De Sara Que significa Princesa E Abraão Pai de multidões Do capítulo 17 Para o capítulo 18 Aleluia Diz a Bíblia Que a visita Cristofônica Acontece E quando Os homens de Deus Aleluia Chega ali Na pinta de Abraão O seguinte é este Eles chegaram E comeram pão Aleluia Tomaram leite Tirado do gado Da fazenda de Abraão Quentiu dentro De uma vitela Comeram pão Feitinho Aleluia Porque foi mandado Fazer bolo Pode ler aí E diz a Bíblia Que os homens Comeram bolo Com queijo E com nada E com manteiga E antes dos homens de Deus Levantar para ir embora A Bíblia vai nos informar Que um daqueles homens Eu acredito Que era Cristofania Do próprio Deus Vai até Abraão E diz Aonde está a tua esposa Ele diz Estar ali Fora da pinta Ela estava ouvindo tudo E começou Foi a sorrir A Bíblia diz Que Abraão Manda chapala Sara Quando Sara Vem à presença Aleluia Daquele varão Ele olha para ela E diz Portanto Como tu sorristes Tu darás a luz A este tempo Ao filho O Senhor É o Senhor Amizá O Senhor Ele diz A Bíblia Sagrada Que não estava o momento Agora Sara Engravida Do filho Da promessa Aleluia O projeto familiar Começa a se encaixar Olha para cá E vem comigo Na cronologia da Bíblia Quando chegamos No capítulo 18 Ao capítulo De número 22 O menino Agora já está Aleluia Tento Ter uma criança Crescendo agora Aleluia Juntamente Com os carismas Da mãe Sara Enquanto isso O adolescente Ismael Estava dentro da casa Ele disse para você Que a lei Não herdará Juntamente com Isaac Que é o filho Da promessa Diz a Bíblia Sagrada Quando o pai Fica sentido Quando o pai Fica Aleluia Emocionado Porque também Era filho Legítimo Mas mesmo Sendo filho Legítimo Abraão Entristece Por um momento Deus conhece O coração Com o homem Aí vai falar Com o Abraão Diz Abraão Não entristeçai-vos No teu coração Acordeça Que a tua esposa Te manda fazer Porque Nerte menino também A promessa Do capítulo 12 Vai cumprir Eu não te disse Que biquita Será toda a família Da terra Que sai de ti Ele é filho E escrava Eu vou fazer dele também Uma grande nação Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Abraão Pega a segunda ordem De Deus Muito cedo Da manhã Vai no curral Pega ali Algum jumento E prepara ali Três servos Aleluia E chama um dos demais Ele diz agora Me prepara ali Uma mula boa E coloca-me ali Uma cela piada Neste burro Porque eu vou Despedir Estes escrava E diz a Bíblia Que cedo Da madrugada No capítulo De número 21 Que eu acabei de ler Eu voltei Do capítulo 12 Para você Vim comigo Tinto da cronologia Bíblica Quando chegamos Quando chegamos no capítulo Ali ela vai saindo Com o menino Lagrimando Com o coração partido Abraão Volta para a treina Com o coração partido Quando alguns vão Entrando e andando Num deserto De Betisela Você sabe que deserto Não é fácil Para caminhar Uma mãe E um filho Solitária Ao que tudo Parece que estava Ao fim Parece que tinha Um final dramático Mas no final Dessa história E terminar Muito feliz Meu amigo Irmoverdante Quando a cara Vai se aproximando Que desabida Sagrada Que a água Se acaba O menino Começa a ter sede E a mãe Está bombada Com o filho Para que ele Não morresse Com o calor Escaldante No deserto O que é que ela faz? Ela pira o meio De todo o jumento E coloca debaixo De uma árvore E sai caminhando A distância De um tiro De arco Segundo A cronologia Romana Em Israel Um tiro De arco Significa Uma biometria Aproximadamente Entre 150 metros De distância Era a distância De um arqueiro Para dar um tiro De arco O que eu entendo É que a garra Colocou o menino Debaixo da árvore Deu-lhe as costas E saiu por 100 A 150 metros Andando e chorando A Bíblia vai nos dizer No capítulo De número 21 Que o projeto Da família Não podia ser frustrado Por isso Que o patriarca Jó Ele disse No capítulo De número 42 E versos E versos em diante Antes conhecia-se Só pelo ouvir Mas hoje Os meus olhos Te dão Tenta Pensei Eu Senhor Que nenhum dos teus Projetos Pode ser frustrado É por isso Que o salmista No salmo De número 46 Versos 10 Ele verbaliza Aqui é O Senhor Não é de ficar A somia na terra Em fãs Será Aqueles que vigiam A sinábia A sinema Glorificado Seja o nome Do Senhor Aleluia 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 Deus está No controle De todas as coisas Diz a Bíblia Que a garra Já vai andando Em um caminho errante E em dado momento Ela vai ouvir De uma clamação A clamação Não vem da terra Ela parte De cima Para baixo Porque enquanto Ela vai chorando Na somenidade Desesperada Para ela Já tinha perdido O filho Ismael Aí então Diz a Bíblia Que o anjo Do Senhor Bratou No ilusão Do céu Ele disse No seguinte H H Eis que eu tenho Ouvido O choro Do menino O verbo O verbo Vai dizer E ouviu Deus O choro Do menino Ou em outras versões O choro Do rapaz Porque choras Porque eu tenho Prometido no capítulo Dezesseis Eu também Eu também farei De uma grande Nação Portanto H Ele diz A Bíblia Que Deus Abriu-lhe Os seus olhos Para ver E quando Ela abriu-lhe Os olhos Para ver E ela Virou-se Para observar Diz A Bíblia Sagrada Que ela Agora no deserto Segundo o cientista Cético Isto jamais Pode acontecer Mas para nós Que somos servos Lavados E venenos E cremos Na promessa De Deus Tudo pode E pode acontecer Diz a Bíblia Que quando Ela se vira Ela vê Num deserto Um lago De água Cristalina Jorrar E ela Pega o ombro E enche Um lago De água Banha o menino Dá água Ao menino E começa A andar Pelo deserto É Deus Levanta a mão Que eu gentileza Levanta Que eu quero Profetizar É Deus Entrando Com providência Jeová Jere Está entrando Com providência Na tua casa Na tua família Deus Vai suscitar Doer Amor Vai fazer Grotar Aonde não tem água Vai dar fundo Na árvore Seca Porque Deus É Deus Aleluia Aleluia Glorifique O Deus Da providência No meio Na fria Aleluia Escute Por favor O capítulo O capítulo De número 21 Diz a Bíblia Que Há segue A sua caminhada E se você Continuar Discorrendo O texto No capítulo 21 Diz a Bíblia Que Ismael Foi um grande Foi um grande flecheiro Aleluia No deserto De Paran Ele diz A Bíblia Que sua mãe O atumou Mulher Para si Na terra Do Egito Oh glória Ou seja Aquilo Aquilo que começou Com um final Perdido Teve a terminação De um final Feliz Aleluia É porque Muitas e muitas As vezes Nós perdemos A capacidade De acreditarmos Aleluia Evangelista Marcos No capítulo 9 Versos 23 Ele nos dá Um exemplo Muito forte Qual é o exemplo? É de que Tudo É possível Ao que crer Quando você Vê comigo No segundo Livro dos Reis Capítulo De número 4 Diz a Bíblia Que naquela época Também segundo O código De Amurábi Deve juntamente Com a lei Mosaica Não poderia Nenhuma mulher Trabalhar Naqueles dias Portanto O provedor Da família Era o varão O esposo Da família E diz a Bíblia Que o homem De Deus Que era profeta Fazia parte Da escola Profeta E gata Deológica Do Monte Carmelo O homem De Deus Chamado Eliseu E existia também Outro código Que lhe afrouxava E dava de direito Era bem verdade Embaixou Josué Que quando o devedor Ficava de final Credor O indivíduo Vinha na porta Do falecido E queria requerer Os filhos Da viúva Para poder levar Para trabalhar Na campo E só era de terra Depois do ano Do jubileu Era muito sofrimento Mas diz a Bíblia Nesse segundo As reis Capítulo 4 Que negócio Aqui muda Quando estes Somes Chegaram Na casa Daquela viúva Ela bate A porta Na cara Delos E pergunta O que é Que vocês Querem Na minha casa Aí eles diz Vamos buscar O teu filho Para escravizar Para pagar A dívida Do pai deles Ela disse Agora não Porque aqui também Ainda morreu O homem de Deus E eu ainda acredito Que ainda tem Deus nos céus E na terra Sinto Vai de fora Porque eu vou Fechar Minha porta Daqui você Meu tio Meu filho Lá no Monte Carmelo Mostrar a palavra De Deus Aleluia E diz a Bíblia Que ela vai Quando ela chega Lá o homem de Deus Dá-lhe uma orientação Volta Fecha tua porta E pega-lhe o que tu tem E o Senhor Multiplicará Por que fechando a porta? Porque porta É lugar de esperança Porta é lugar de desce Ela estava na porta Aleluia Jesus capítulo 18 Ela estava na porta João 19 Cristo diz Eu sou a porta Apocalipse 13 20 Eu estou na porta É a porta A felicidade De Deus Ela se deixa a porta O milagre acontece Ela abre a porta Ela diz Espere aqui Eu vou ao mercado de Israel E chegando lá Eu vou vender o que eu tenho E vou pagar o meu marido Quando é velho Porque o meu marido Não era qualquer É o nome de Deus Ela vai Quando ela chega lá Parece que eu estou vendo Ela chegando lá Dizendo Olha Eu tenho algumas coisas Na minha casa Para vender para você Uma multiplicação Com azeite Aí eu vou olhar para ela Que nós pensamos Mas como pode? Você tem que trabalhar Você pode? Como é que tem azeite Porque o teu marido morreu? Tu és viúva? Ela diz Prepare Alguns caminhões Corrões aí E uma frota de carro Porque o que tem lá em casa É coisa grande Quando Deus Bota a mão no negócio Para multiplicar É coisa grande Aí quando vem A caravana do céu Que ela ia tirar O chequezão na cara Aí eu me peguei Faça favor aqui Conta a Carolina Eu estou no X Ela pega o chequezão E passa na cara Não é essa O que o meu marido Ficou devendo Vai ficar com dor Porque eu pedi Para pagar a vida dele O Senhor Para a minha família E eu adotar Para viver A eternidade Com meus filhos Aleluia Gostou vocês Vem com a providência Na família Vem comigo Em capítulo 22 Deus agora Calma que te volta Diz a Bíblia Que Deus chega Para o patriarco E diz Agora tem o seguinte Me dá-lhe o teu filho Isaac O teu único filho Eu vou tocar agora Na tua fé Diz a Bíblia Que no capítulo 22 Abraão se levanta Sempre na madrugada Convida aí Algumas versões E diz que jovem E outras rapazes Eu acredito Que ele já era Um adolescente Um moço Porque diz a Bíblia Visto que o patriarco Já tinha Os seus 100 anos de idade Ele não poderia Tirar nem lenha E eles tinham Que subir ao monte Moriá E diz a Bíblia Que ele pega Três servos Pega três jumentos Pega Isaac E o fecalão Vamos para o monte Moriá E o que me chama A atenção É que ele olha Para os 100 E diz assim Fiquem aqui No pé do monte Porque eu e o rapaz Vamos ali adorarmos E voltaremos Escute Que o patriarco O daão Ele acreditava Num Deus Que ele estava servindo Ele ia determinado Para imovar O seu banco E o filho de sacrifício Ora Mas dentro do livro De Geredia Deus não aceitava Sacrifício humano Porque nesta época Era lhe oferecido Sacrifícios humanos Para Deus Desmontoque E o nosso Deus Requer um Que insta E não sacrifício Aleluia O obedecer É melhor do que Sacrificar Aleluia Quando eles tiraram a lenha E o moço E o moço E o velho Preparam Para o monte Moriá Abraão Herde o altar Quando ele Herde o altar Algo vai me chamar A atenção aqui Se você não passou Percebido No capítulo 22 De antes Você vai ver Que eles estão Preparados Para sacrificar E ele prepara E ele prepara O altar Porque ele é experiente Preparar O local De novo Senhor Quando ele levanta O altar O menino Obeliente Ao pai Ele deita Por cima No altar E quando ele Deita No altar Ele faz Que eu pergunto Ao pai Que pergunta É se você Vê o texto No capítulo 22 E começa a discutir Você vai encontrar Ali Ele vai dizer O seguinte Pai Eis que eu vejo Três elementos Aleluia E o pai Pergunta O que é O meu filho Pai Eis que eu vejo O cutelo Diga comigo O cutelo O cutelo Eis que eu vejo O fogo Diga fogo É isso que eu vejo A lenha Diga lenha Mas aonde está O sacrifício Ao senhor Aí o patriarca Olha para ele Diz Meu filho O senhor Jeová Proverá Ele diz A bíblia Que quando ele Levanta o cutelo Para imolar A voz Deu do céu Dizendo Abraão Não toca No teu filho Porque Eis que eu tenho Visto Que me amas Mais do que Teu filho Levanta o menino Vira para ver E quando ele se virou Ele encontra o cordeiro Amarado Pelas contas E eles E Deus foi glorificar As vezes Deus nos coloca Nossos femininos Lugares assim No deserto da vida Porque a quarta ferramenta Nós só vimos Na tribulação Ele viu Três ferramentas Mas a quarta Ele não viu Porque a quarta Ferramenta Só se revela No período Da tribulação É no domingo Da escassez Da tribulação Que a quarta Ferramenta Aparece E Deus Muitas das vezes Permite-nos Levarmos ao deserto Da vida Não é para nos matar Mas é para podermos Ensinarmos O caminho Que devemos Trigar O salmista No salmos 1,19 Ele diz o seguinte Na altura Dos versículos 1,7,1 Ele disse Foi muito bom O Senhor Jeová Me castigar Me disciplinar Porque só assim Aprendi O estatuto Correto Na tua palavra Nos versículos Meia dois Ele diz A meia noite Levantem-me Para adorar Porque assim Busquei Os teus estatutos No versículo 8,9 Ele diz Para sempre Ó Deus Pergonesse Nos céus A tua palavra No salmo 11,19 Ele diz Se a dor De potência Ninguém pode frustrar Se eu subir Ao alto do monte Lá tu está Se eu Me césse Profundeza Baixa na terra Ao impedimento Com que parar Quando furigirei Deus Na presença De Deus Bendita será Todas as famílias Da terra Se você observar Comigo O livro Por completo Todas as promessas Que Deus fez A Abraão Elas Se cumpriram Aleluia E depois Deus foi Maltando Esta lei De Amurabe Através Das leis Dada para Moisés Aí Deus foi colocando Cada caso No seu caso Cada local No seu local E foi aprimoriando E aí hoje Por fim Graças a Deus Deus estabeleceu A família A família